Segundo eu aqui em Sanxiaway, que nisso também vamos dar tiro até pegar aqui no Sagsapuri e lógico, falar dos lembrex de hoje. Tô fazendo um corte aqui na edição que esse vídeo eu estava pra gravar ele junto com a postagem do banner da semana, né? Porém, como eu vi que o banner era um banner diferenciado, eu fiz um vídeo dedicado a alguns comentários, é como se eu tivesse feito ele de manhã também. Então é só vocês ignorarem essa parte enquanto eu estou produzindo o vídeo com uma live que já aconteceu hoje à tarde, beleza? Então, bora prosseguir com o vídeo. Voltando aqui ao jogo, vamos para os lembrex, né? Então, campeonato de amel, não esqueçam de fazer as suas apostas, né? Resgatar aqui as recompensas pra pegar também as recompensas, tá? Tá aqui o que que eu peguei. Como é segunda-feira de prazos também, temos aí no mercado o pacote de 10 diamantes que eu já torrei ele aqui, inclusive, né? Então vamos lá, cadê aqui, ó? Tá lá no finalzinho. Ah, o pacote de 10 diamantes foi embora, não sei pra onde que foi parar. Ah, agora começou a descer aqui. Então não esqueça de comprar o pacote de 10 diamantes e irá pra dividir também, pra você pegar mais recompensas e boa, né? E seria isso as recompensas dessa semana. E óbvio, né? Atualizou aqui a arena de honra, então vamos também pegar aí mais algum upskill da semana. Agora, vamos pegar aqui, ó, um upskill só pega esse aqui, ó, pega esse daqui e foi. Vamos agora, é, dar tiro até pegar aqui do meu Saksapuri. Será que ele vai demorar a vir? Será que ele não vai demorar a vir? Estou com 63 tiros, tá? Inclusive, no meu canal secundário, eu tava postando lá, postei duas diárias nele, tá? Respondendo aí alguns comentários, apresentando a atualização do servidor chinês e como veio o Verônica também, no seu lançamento. E também o porquê do skin do Saksapuri não quebrada, por que que não chegou. Lá tem esse bate-papo, depois eu compartilho aqui, só pra não prolongar demais o vídeo, tá certo? Olha, meia, 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 né? Sempre tem, quando a gente vê um meia, meia, a gente tem que ficar comentando, né? É coisa tosca isso também. Mas, enfim, olha, veio um Ogseus. A primeira vez que veio um Ogseus na minha conta. Estou muito feliz com isso, porque o meu Ogseus ainda não tem a ressurreição, né? Pra quem não sabe, o meu Ogseus é um 441. Inclusive, eu tô começando a pedir fragmento dele só pra pegar mais cópia, né? Só que aí vai perder quatro fragmentos assim que eu conseguir pegar a armadura dele também. Então, vai demorar pegar mais o Orfeu, né? Ogseus, quer dizer? Vamos clicar no Capricórnio. Pra quem viu o vídeo lá no servidor, lá no meu canal de lives. Tá ligado que o Capricórnio deu sorte. Inclusive, também, hoje vai ter lives de duas às quatro, né? Quem puder participar lá, vamos testar o meu Sagsapuri. Nesse vídeo, eu vou mostrar a minha versão final e o porquê da minha escolha também. Que eu fiquei em dúvida em duas. E aí, eu vou conversar com vocês por qual que será as duas. Aí, nesse intervalo, né? Que eu tô gravando aqui dez da manhã até chegar aí duas da tarde. Espero já farmar minha amizade, que é uma coisa muito chata. E lutar lá contra a galera pra fazer o meu veredito, né? O veredito deve sair talvez aí hoje ou amanhã também pra vocês. Então, bora lá. Ah, lembrando também que aqui... Olha, mais uma Sauri, não preciso. Eu quero a Yuzuriha de classe A sempre. A minha Yuzuriha tá 1, 4, 1, 5 atualmente. E também o Flegias, né? Eu não sei o que eu posso fazer com o Flegias. Se alguém tem alguma dica aí do Flegias, já tem o Flegias aí level máximo. Comenta aí, fazendo favor, que eu gostaria muito de saber sobre o Flegias. O meu tá 1, 2, 5, 3. Por enquanto, né? Vou esperar ele ficar tudo 5, talvez. Eu acho que ele vai ficar jogável. E aí eu faço alguma live com ele. E tento fazer algumas compras estranhas só pra brincar com ele também. E agora, eu estou no dia 14, né? Estamos no dia 14. E ainda tem muito tempo ainda pra... Não veio. Pegar aí o... O lendário. Será que esse mesmo eu vou animar a pegar o lendário? Vamos ver se o Saksapuri vai nos ajudar. Inclusive, hoje é tarde. Vai ter a live do Saksapuri hoje. E acho que quinta ou sexta-feira. Não sei ao certo. Vai ter a live do Yoga Divino também. Hoje eu devo testar um pouquinho o Yoga Divino. Mas eu vou focar mais no Saksapuri. Mas quinta ou sexta, que deve ser a outra live dessa semana. Jogando em DG, tentando subir. Aí vai ter a... Pelo menos o Shura aqui tá dando bastante S, né? Mas aí eu vou fazer muitas builds de Yoga Divino. Porque pra quem não sabe, se eu não abro live, eu só faço três diários. Eu não jogo DG. Eu só jogo do Earth Galáctis praticamente pra fazer as três diárias. Tem as vezes que eu faço as três diárias gravando vídeo. E quando eu jogo mesmo DG, duas horas aí. Que é o que eu jogo. No período da tarde, é quando eu jogo à noite. É em live. Então, praticamente todos os meus DG estão salvos no YouTube também. E tá, agora começou a vir um pouco o fragmento, né? Agora veio dois fragmentos. Ah, eu tenho três da restituição aqui também, né? Vamos ver aí se... Caramba, velho! Esse é o primeiro sumo que eu consegui três SS, né? Teve um SS lá nas 40 diárias que eu soltei lá no canal NemLives, né? Fica o link na descrição pra quem não sabe, tá? Fica lá. Hoje, inclusive, no meu canal de Lendas da Justiça, é... Saiu o jogo do Coffee Arena, né? Pra quem não sabe, eu sou fã de jogo de luta, né? Eu postei uma série do jogo Metal Revolution lá no... No NemTV também. Só que aí, infelizmente, as visualizações não mantiveram pra eu continuar fazendo conteúdo do jogo. Mas, vamos ver do Coffee. Eu vou terminando isso daqui, editar esse vídeo. Eu vou jogar um pouquinho do Coffee Arena. E vou trazer aí um pouquinho de gameplay lá no canal NemTV também, que é o do Lendas da Justiça. Não, vou trazer no... NemGames, né? Que é o meu... Outro canal que tá parado. Tá parado. Vou postar um pouquinho lá. Não sei se vai virar série. Mas, é um jogo de celular, tá? Eu só vi, assim, quem jogou acesso antecipado, né? Ainda não é... Eu não sou um desses privilegiados que recebem jogos antecipados. Mentira. Tem alguns jogos que eu recebo antecipados, mas é um jogo bem, assim... Nada a ver com o tipo de conteúdo meu. Inclusive, um foi vírus também, né? Acontece nas melhores famílias. Então, vamos lá. A gente já tá chegando aqui no finalzinho do meu Sagsapuri. E vai comentando aí, galera. Opa, Kano. O Kano. A gente fica feliz demais, né? Até ele ficar tudo 5. Cara, tá vindo muito S. S. Tá muito S, quer dizer. Começou a chear o emulador. Inferno. Ele vai ficar cheando a si mesmo. Durante a gravação do vídeo. Viu o Yoga Divino. Cara, a Saori não precisa começar o meio que já tá 4 dos 5, né? Tá 1, 5, 4, 4. Sei lá. Vai ficar com uma ou outra skill nível 5 agora. Vou dar nem isso aqui que eu vou upar nela. O Yoga Divino precisa muito, né? Porque eu resetei meu Yoga Divino, né? Quando teve aquele bug lá do Yoga Divino. Que a GT tava... Quem resetasse ele ganhava uma... Ganhava premias... Deu um reset lá do Yoga Divino e tal. Não sei. Não me lembro muito bem o que aconteceu. Eu resetei meu Yoga Divino. Deixei ele... 1, 2, 1. Aí ele tá agora recuperando os upskills dele aos poucos. Na medida que vem. Cadê a Izurir, cara? Cadê a Izurir? Falta ainda 20 fragmentos. As minhas gemas... Né? A primeira... Tem muito tempo que eu não vejo minhas gemas. Tão baixa assim, né? Que aqui é 5 mil, né? Então eu tenho mais de 55 gemas aqui. Eu não vou poder ficar mais dando 60 semanais, né? Que é o que eu gosto de fazer. Deu uma flopada. Tem muito tempo que eu acho que eu não tô pegando... Personagem sem ser por fragmento. Ou se vem por fragmento é quase... Já lá depois de 100 fragmentos. Só vem um Fledges aqui. Nossa, 5 fragmentos veio top, hein? Aí em compensação veio o quê? Vem um zero depois. Parabéns também. Fala aí na minha conta secundária, né? Que eu postei aí no sábado. Ó, veio outro Fledges. Pra quem não viu e quiser ver o meu, foi o outro vídeo de sumos, né? Focado só em sumos e um pouquinho de bate-papinho igual a vocês. Mas o vídeo não ficou tão grande igual esse por causa que, né? Deu sorte. Ó, veio o Mizurirra. Tá, beleza. Ó, mais um Fledges. A Fledges tá vindo bastante aí, hein? Vão lá, vão lá, vão lá. Faltam 12 fragmentos. Ah, é sério, veio zero, cara. É uma agonia, quando a gente tá no finalzinho assim, ó. E aí não vem o... A carta. Pelo menos o Gato da Fortuna já foi. Eu acho que eu não postei o meu Gato da Fortuna, né? Mas o meu Gato da Fortuna deu 160, 170 e tal. Eu até gravei, mas eu... Eu não cheguei a postar... Mas veio o Nebulosa. O Nebulosa é um personagem antigo que eu não tenho muitos upskills. Ele até hoje não tem nem um skill nível 5, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que ele tá... Não, acho que ele deve tá 1, 3, 5, 1 ou 1, 3, 4, 1. É um personagem que precisa aí de um rebalanceamento top. Pra ele ficar mais jogável. Estamos chegando na reta final. Eu preciso de mais três fragmentos, porque eu ainda tenho os fragmentos do... Da restituição, né? Olha! Ah, veio o Afrodite. O Afrodite acho que vai ficar tudo 5. Acho que o Afrodite vai ficar tudo 5. Deixa eu ver quantos fragmentos que faltam aqui pra mim. Porque eu posso fazer uma doação da minha conta secundária também e economizar gema, né? Tá. Vou economizar um livro, né? Pra ele ter vindo aí no finalzinho. E vida segue. Aí eu tô rei bastante gema? Tô rei, mas não vamos ficar triste que a gente economizou um livrinho azul aí. Eu não preciso nem fazer a doação lá da minha conta secundária. Eu vou farmar minha amizade aqui mesmo. Já pego nove fragmentos e já vou pegar uma cópia dele também. Então, vamos ver com quantos tiros que ele veio. E vamos lá fazer agora o... Como é que se diz? Os upskill dele e apresentar pra vocês que vai usar seus upskill da live. Inclusive, quem não puder participar da live, né? Vai ficar salva live lá no canal Nem Lives. Pra quem não sabe, as lives ficam salvas. Vocês poderão visualizar a live lá, tá certo? Então, vamos compartilhar aqui uma live de duas horas aí jogando com o Saga Sapuri. Então, vamos ver com quantos tiros que ele veio aqui. Então, ele veio com... Vamos lá, vamos pegar tudo aqui. Inclusive, ele deve estar lá no e-mail ainda. Nunca veio um tão longe assim, tão moroso assim pra mim, eu acho. Raríssimo pegar alguém com mais de 500. Parabéns, Saga Sapuri. Me depenou. Deixa eu só reiniciar aqui pra parar esse chiado aqui do emulador. Ok, achei aqui o que está o meu Saga Sapuri. Então, vamos lá pegar o Saga Sapuri. E vamos upar as suas upskills desta vez. Então, bora lá conferir como é que ficou o upskill do Saga Sapuri. Tirando que eu perdi um livrazo porque eu esqueci, né? De fazer a invocação pra ter uma cópia dele. Beleza, tenho dois upskills aí que eu vou decidir ainda o que eu vou fazer com ele futuramente, né? Então, esse aí é o Saga Sapuri meu. E por que eu decidi deixar o Saga Sapuri com esse upskill 3353. Primeiro, esse 3354. Primeiro, porque eu já deixo ele com o treinamento completo, né? Como vocês puderam ver, eu consegui completar o treinamento dele. Gastando apenas 3, 6, 16, aqui 22 livros. Tive 2 livros de instituição, 20 livros. Eu completei o Saga Sapuri. A outra build era 1554. Gastarei 10, 20, 26 livros, menos 2 livros, 24 livros. Então, eu economizei aí 4 livros nessa upskill, tá? Do Saga Sapuri. E também porque eu não vi muita vantagem no texto, na teoria, do level 4 pro level 5 aqui. Vamos ver se vou conseguir ativar o 9 instâncias muito fácil ou não. Senão, eu vou upar aqui a minha skill do Satã Imperial, que é o que eu mais vou querer utilizar, inclusive. Então, essa seria uma das justificativas aí pra eu escolher esse upskill pra economizar 4 livros. É pra ter economizado 5, né? Mas eu viajei e esqueci de pegar um por amizade. Enfim, né? Força do hábito disso não acontecer. Outro detalhe também de deixar aqui no nível 3, é mais para build de Sasha, por exemplo, tá? Que eu uso a Sasha às vezes. Vai ter brilho com Sasha, que tá uma... Ó, brilho. Artemis, Sasha e Saga Sapuri na mesma build, que é uma build bem forte. Se o Saga Sapuri atacar, ele vai ganhar um selo. Ele vai ter 60 de status, mas eu poderei usar oportunamente esse, talvez aqui, confusão que ele poderá ter. E eu posso usar também uma build de Luna ou Shun-MM, que eu pretendo testar também a build de Satã Imperial, que eu vou trazer pra vocês. Então, estrategicamente falando, isso daqui é interessante pra eu fazer a build de confusão pra quem tem interesse nessa temática de build, né? Deixar aqui nível 2 e tal. Então, seria isso a outra build de 1455, que dá 24 livros também, né? Seria essas 3 builds, treinamento ideal aí para o Saga Sapuri. 3, 3, 5, 4, 1, 4, 5, 5 e 1, 5, 5, 4. Então, galera, esse aí é o meu Saga, a forma que ele ficou, tá? Eu amanhã à noite, eu vou postar o meu veredito sobre ele, tá certo? Mas, se vocês já quiserem ver as primeiras 2 horas de gameplay dele, cara, cola lá no canal NemLives, a live já foi postada, né? Porque eu gravei a primeira parte de Sumos antes do... na parte da manhã e depois dei a pausa pra gravar o vídeo do Banner. E aí, depois voltei a gravar aqui. Então, já saiu a live, provavelmente. Então, cola lá no canal de lives, vou deixar o link na descrição. E da live também, no comentário fixado, pra vocês visualizarem as gameplays, as minhas builds de teste com eles. Pra quem quiser aí ver vários PVP de Saga Sapuri, que ainda, né? Não poderá ser banido. Então, é isso. Vou ficando por aqui, comentei como é que ficou o seu Saga Sapuri, né? E se fosse pra você upar mais uma skill aqui, qual que você uparia? Sata Imperial ou Explosão Galáctica? Não tenho planos pra deixar o soco no level 5, vai ser a última. Mais acertos que status ou mais um hit? Comentei embaixo, que é isso aí. Vou ter que refletir até eu iterar o próximo upskill dele. Até o próximo vídeo. Então, galera, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho